Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indaiatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre o método de violino. Método para violino. Bom, vamos lá então. Antes de falar do método para violino, vou pedir pra você, por favor, se você não é inscrito no canal e gosta, quer acompanhar os próximos vídeos que eu vou falar também sobre método, sobre o MTS, se inscreve no canal, ativa as notificações e segue no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? Tem o canal do meu filho também, vou deixar aqui em cima, Guilherme Sander, 9 anos de idade, tocando violino, vai lá pra você ver, que legal. Bom, eu quero falar um pouco sobre esse método aqui, tá bom? Bom, é sobre o que eu acho, as coisas, pontos positivos, pontos negativos, vamos ver aqui. E talvez te dê uma dica ou outra sobre como ensinar esse método aqui, ou uma lição ou outra, vou tentar te orientar em algum ponto assim, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu acredito desse método aqui, eu não tenho certeza se esse aqui é o shimol agora, né, que todo mundo fala, o pessoal fala, eu não conheço, eu não ensino na igreja, né? Mas a primeira coisa que eu tenho pra falar é que é muita informação, tá bom? Muita informação, muita, muita informação, certo? Isso daqui daria até certo, eu acho, pode até dar certo pra algum aluno adulto e uma pessoa extremamente dedicada, extremamente disciplinada, tá bom? E autodidata, ela consegue até pegar isso daqui e ler com todas essas informações que tem. Porque tem informação aqui que não acaba mais, né? Ponto negativo, pra uma criança, por exemplo, né? Como você vai ensinar uma criança com esse tanto de informação, esse tanto de coisa escrita, tá bom? Então assim, não dá certo. Bem, bem, bem explicadinho, tá bom? Bem explicadinho. Parabéns pras explicações, bem legal as explicações, tá bom? E primeiro eu queria falar o seguinte, né? Às vezes o pessoal acha que eu só quero meter o pau, criticar, não é isso. Eu quero criar referências, trazer ideias, uma visão diferente pra você. Às vezes você tá pensando só numa coisa porque você só ouviu falar aquilo. E aí quando vem alguém e te fala uma coisa diferente, por exemplo, disso daqui, eu não quero que você fale assim, ah, Ricardo, só quer criticar, só o método dele é bom, só a metodologia dele, só ele que sabe. Não é isso. É que eu quero que você pare pra pensar. Que você pare e fale, peraí, mas por que ele tá falando isso? Né? E pare de... Todo mundo precisa parar sempre de acreditar muito em todas as coisas que houve, né? Então assim, você escutou uma coisa há 10 anos atrás e você fica acreditando naquilo. Às vezes aquilo já mudou. As coisas mudam muito rápido hoje em dia, né? Então, presta atenção nisso, tá bom? Aqui é um canal onde eu posto vídeos pra te dar referências, abrir a sua mente, a sua visão. Não é pra você acreditar em mim 100% e só fazer o que eu falo. Não! É pra que você crie referências. E a partir daqui, você... Opa, deixa eu ver mais isso, deixa eu ver mais aquilo, deixa eu ver aquilo outro. Tá bom? Então vamos lá. Bem explicadinho. Gostei dessa página aqui que ele explica o nome de cada peça do violino. Bem bacaninha isso. Isso é importante ensinar pros alunos, né? Eu vejo gente que tá tocando e não sabe. Tá bom? Um ponto positivo é isso daí, né? As explicações são bem legais. Se a pessoa for extremamente dedicada, disciplinada e autodidata, né? Ela vai conseguir usar de uma maneira boa tanto pra ela, se for um adulto, como pra ensinar, talvez eu acredito que até consiga. Se ela entender um pouco da pedagogia, do como ensinar o violino, se ela souber técnicas e estratégias, eu acredito que ela pode usar sim esse método aqui, né? Então ele fala aqui da postura, né? A postura aqui tá errada, os pés tão juntos, né? Então não se faz desse jeito aqui, tá bom? Pode ser também que esse método que eu tô aqui na mão esteja desatualizado, tá? Ele não tem data, não tem nenhuma indicação de data, de edição, de nada, não tem editora, né? Isso daqui na verdade eu achei, não sei aonde, umas coisas antigas lá do meu pai. Sei lá, tá? Não tem, então não sei se esse aqui é o shimol de verdade, se você sabe, comenta aí. Mas vamos lá. Bom, ele já começa a falar de escala musical, né? As notas no espelho aqui, faz um desenho aqui dividindo o arco em primeiro, em terço, mais dois e mais metade, parte superior, parte... Enfim, é o que eu já falei, muita, muita informação, né? Olha lá, como escolher as cordas. Há vários tipos de corda de fabricação. Essas devem ser compradas todas do mesmo tipo, para que o som saia bom. Não, às vezes você pode combinar uma marca de corda com outra, né? Um modelo com outra, às vezes tem gente que faz isso e fica legal, tá bom? Então tem muita coisa legal. Vamos lá agora para as lições, né? Então, ele vem aqui e começa as lições. A lição 1, toca a corda lá, né? E aí, ele põe aqui para utilizar o talão e a ponta, tá? Então, assim, não apertar nem o dedo, mas começar utilizando o arco inteiro. A instrução que ele vai dando aqui, tá bom? Então, aí já está o primeiro ponto negativo. Não se começa a ensinar utilizando o arco inteiro. Por favor, entenda isso, tá bom? Por que, Ricardo? Por que a gente começa utilizando, ensinar... A gente começa a ensinar violino, tanto para uma criança que tem o braço pequeno, isso é mais importante ainda, quanto para um adulto, a usar o arco no quadrado, né? Que é o ponto de equilíbrio, certo? O ponto de equilíbrio, lá no ponto de equilíbrio, onde forma o quadrado aqui. E aí, a gente vai usar, a partir dali, um tanto assim de arco, tá bom? Um tanto assim de arco, no máximo. Não vai usar o arco... Por que, Ricardo? Não vai usar o arco inteiro? Porque tocar com o arco inteiro requer outras habilidades aqui no braço complicadas. Por exemplo, quando você vai descer, você vai utilizar essa articulação aqui, né? Para descer o arco todo até a ponta, sem entortar, e também para subir. Então, tem algumas coisas acontecendo aqui, nessa articulação, para poder utilizar o arco inteiro. Aí, você pega um aluno iniciante, o cara nunca tocou nada, e manda ir usar o arco inteiro. O cara não tem esse molejo todo aqui, ó, para fazer isso daqui. Não é para saber a hora que mexe aqui o punho e que mexe aqui. Não. Então, você começa utilizando pouco arco, tudo na região do quadrado, que é mais a região central, não é no meio do arco. No meio do arco está errado falar. Tá bom? Ponto de equilíbrio não é isso. Ok? Então, aí, tem um ponto para você prestar atenção. Então, tudo bem, você pode começar a ensinar isso aqui, né? E falar assim, não vou usar o arco inteiro. Vou marcar um pedaço do arco para o aluno no quadrado e vou utilizar, né? O que acontece, né? Mais informações de arcada e de tudo mais, né? Vai pondo tudo, tudo de uma vez só, né? E aí, o aluno tem que dar conta de aprender tudo de uma vez. Uma página aqui deve ter um, deve dar um, sei lá, umas 10 horas do cara estudando, né? Não de tocar, mas de entender e praticar tudo aquilo para ele poder saber fazer aquilo. Tá? Beleza, daí ele vai na lição 4, ele põe a corda lá e a corda ré, escreve repetir bastante, né? Na subida do arco, o som não pode ser interrompido, nem conchiado, o pulso deve estar mole. O pulso deve estar mole, porque senão vai entortar o arco. Mas aí que tá, não deve se ensinar assim, tá bom? Primeiro ensina o aluno a tocar tudo aqui, ó. Só utilizando essa articulação do cotovelo. O punho tá reto, tudo ele toca assim, ó. É bem mais fácil. Ele vai, aí depois que ele estiver lá na frente, aí tem a hora certa de você, agora nós vamos ensinar a tocar com o arco inteiro. Aí você vai fazer exercício para ele aprender a musculatura dele, aprender esses movimentos e ele poder tocar bem com o arco inteiro. Tá bom? Bom, indo pra frente, senão a gente não sai daqui do mesmo lugar. Aí, lá na 9 ele já coloca o primeiro dedo. E na 11 ele começa a colocar o segundo dedo, né? O dó na corda lá. Mais um ponto negativo aqui, que eu não ensino desse jeito, né? A metodologia Suzuki, a gente não ensina dessa maneira. E eu vou te explicar por quê. Você vai entender. Então, às vezes, talvez, você pode até utilizar essa ideia, mas presta atenção nisso que eu vou te falar. Por que não, Ricardo? O dó natural. O dó natural, né? Aqui, ó, você pode ver o padrão azul de dedos. Aqui nós temos desenhado alguns padrões de dedos, né? Padrões de dedos é a forma da mão. Então, lá, si, do, sustenido, ré e quarto dedo. Então, vai ser isso, né? O padrão vermelho. A gente começa a ensinar todas as coisas no começo pelo padrão vermelho. Que é o quê? Na corda lá, o do sustenido. Na corda mi, o sol sustenido. Por isso que todas as músicas do método Suzuki, do começo até a música modo perpétuo, todas elas são lá maior. Porque eu utilizo o do sustenido e o sol sustenido. Tá bom? Então, é muito mais fácil fazer isso. Por quê, Ricardo? Por quê? Porque aqui, ó, tem uma ligação, né? Entre esses dedos, certo? E aí, é muito mais difícil você falar pro aluno juntar o dedo 2 no 1, do que falar pra ele juntar o dedo 2 no 3. Principalmente, presta atenção, principalmente uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, que a mão é pequena. Tá bom? Então, por isso a gente começa a ensinar tudo pelo do sustenido, sol sustenido. E não pelo natural, fazendo o dedo 1 e 2 juntos, tá? Então, esse aqui já é um ponto negativo pra esse método aqui, né? Bom, aí a gente tem, então, até a lição 26, aqui, ele vai ensinando a tocar na corda ré, na corda lá e na corda mi, se não me engano. Não, na corda mi ele não entrou. Tocou só na corda ré e na corda lá. Utilizando o quarto dedo já, meu Deus, não faça isso! O aluno deve estar um mês estudando isso aqui, ele já tá pondo o aluno pra pôr o quarto dedo. Pelo amor de Deus! Quarto dedo menorzinho de todos, o mais fraquinho. Primeiro faz o seu aluno ter habilidades em todos, todos os dedos, em tocar muita coisa. Depois tem a hora certa pra ensinar o quarto dedo. Combinado? No Suzuki, no método Suzuki, onde eu ensino, na metodologia, né? A gente tem uma hora correta, onde a gente vai pôr o quarto dedo. Tem uma hora certa pra falar, agora vou te ensinar a fazer exercícios do quarto dedo. E aí a criança vai colocando o quarto dedo aos poucos, tá bom? Mas enfim, voltando aqui. Ponto negativo, quarto dedo, não se deve colocar tão cedo. E outra coisa que eu acho muito difícil aqui, que eu vou falar como ponto negativo, é que você já pensou, o cara vinha até... A primeira musiquinha, a primeira melodia que ele vai ter, vai aparecer na lição 44. 44, 44. Meu, uma criança já parou de estudar faz tempo. Mesmo um adulto, que não tem muita motivação, que não tem muita facilidade, que não tem um ambiente musical já na casa dele, ele já parou de tocar faz tempo. Porque até chegar nessa lição 44 aqui, pra poder escutar uma musiquinha, né? Ele já parou faz tempo, é só lá, lá, si, si, do, do, si, si, lá, lá, si, ré, 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 lá, lá. Meu Deus do céu, o cara já canta o som. Então, esse é um grande negócio do método Suzuki, da metodologia Suzuki, né? Não pense que a pessoa tá ensinando pelo método Suzuki, que ela sabe a metodologia. Pra saber a metodologia, você tem que fazer os cursos, tá bom? Então, o que que acontece? A primeira, logo no começo do ensino, pra um aluno, eu já ensino musiquinhas. Ah, mas você fala que não quer ensinar músicas, Ricardo. Já ouvi você falando em outros vídeos, que o professor não deve ensinar músicas. Sim, o professor não deve ensinar músicas. O aluno vai tocar sozinho aquelas músicas, tá bom? Mas, você deve, através das músicas, você vai ensinar habilidades, né? Porque, pelo menos, daí o aluno tá tocando alguma melodia, e você ali tá cobrando habilidades e ensinando e praticando, né? Não é um monte de nota ré, um monte de nota lá, lá, dedo um, lá, dedo um, lá, dedo um, mi, dedo um, mi, dedo um, tá bom? Uma outra coisa aqui, que eu não gosto e não trabalho assim. Na lição 27 tem ligadura, ou seja, o cara pôs malemar um dedo ou outro nas cordas e ele já tá fazendo ligadura com o arco. Cara, é complicado fazer ligadura, tá bom? Demora pra você poder ensinar isso. Então, assim, até aqui, o que eu posso te dizer? Atropela demais, né? Atropela demais o caminho do ensino, né? O ensinar, o como ensinar tem que ter um passo a passo, tem que ter etapas, e cada etapa tem que ir trabalhando aqui. Ele tá tudo assim, ele joga uma ideia e já passa pra próxima. Ele joga uma ideia com um exercício de corda ré e corda lá, e ele já na outra lição ensina o dedo um. Então, assim, o aluno não tem tempo pra praticar. E aí cai naquilo que a gente vê um monte de gente tocando violino sem habilidade nenhuma. Tocando ali no pelo, né? Tudo com a mão feia, com a postura feia, o som ridículo, desafinado. Então, é isso daqui. Ele não tem... Por mais que ele tá dividido aqui, né? Ele pula muito, ele dá saltos muito grandes em pequenos espaços. Tá bom? Bom, depois ali na lição, quando ele começa a tocar... Desculpa, eu falei 44, mas eu acho que a primeira melodiazinha... Não, acho que não é melodia isso daqui, não. Acho que é 44 mesmo. Daí ele já começa a ligar duas notas, ligar quatro notas na lição 43. Cara, o cara tem que ser guerreiro, bicho. Tem que ser guerreiro. Porque aqui ele não tá aprendendo a tocar violino com uma técnica. Ele tá aprendendo a tocar violino na garra, na força, né? Jogando, assim, um caminhão de informação, um caminhão de habilidades em cima do camarada, e falando assim, vai, bichão, carrega na costa aí agora. O caminhão quebrou, né? E aí, como que o cara vai fazer tudo isso aqui, gente? Desculpa. Desculpa, não tem como. Ah, mas eu aprendi por esse método. Tomara que seu professor tenha sido um ótimo professor e você tenha sido um aluno dedicado extremamente. Porque se você não for, e a maioria das pessoas não são. Esse é o negócio. Não adianta você fazer um negócio onde só serve pra 5% das pessoas. Você tem que pegar um método pra utilizar e fazer de uma maneira aquela técnica onde ela vai servir pra maioria das pessoas, né? E não pra 1%, pra 5%. Senão você tá acabando com a vida dessas outras pessoas. Continuando. Na lição 50, ele já tem nota pontuada com ligaduras. Uau! E assim vai, gente. Daí ele põe, já começa a fazer o arco alternado na 51, né? Bom, aqui eu não conheço essas melodiazinhas, tá? Ela tem os nomes andante, mas é o andamento isso, né? Depois ele já entrou com bemol. Putz, meu Deus do céu. Então é isso mesmo, ó. Ele passou, era tudo natural. Aí de repente ele entrou com o Fá sustenido. Daí ele passou já uma lição de Fá e Dô sustenido. Duas. E ele mete logo de cara um Si bemol, cara. É uma das últimas coisas. Últimas coisas? Não, né? Claro que não é das últimas, mas... Leva um bom tempo pra que a gente ensine o bemol pro aluno, tá? E aqui já tá enfiando o bemol lá de monte. Ok. E aí então ele chega na lição 70, onde tem o minueto 3 de barro, que tem no volume 1 do Suzuki, chama minueto 3 de barro, né? Uma peça assim que o aluno já tá... Quando ele chega comigo, estudando pelo método Suzuki, metodologia Suzuki, quando ele chega nisso, ele já tá tocando assim bem legal. A afinação dele tá muito boa. Ele tem uma postura muito boa. Ele tem um som bem legal. Ele tem... O estacato dele tá muito bom. Ele tem um aproveitamento de arco. Ele já tá começando a aprender a utilizar o arco inteiro no minueto 3. Tá fazendo trabalho pra utilizar o arco inteiro no minueto 3. Tá bom? Ligadura. Começou agora no minueto 3, lá no Suzuki. Então, quando ele chega no minueto 3, ele tem muita bagagem. Muita bagagem que se construiu pouco a pouco ao longo do tempo. Não dessa maneira aqui. Isso daqui, se você pega um cara que ele tem uma leitura boa ou um cara que tem um ouvido bom, o cara inteligente que ele saca, ah, isso daqui é isso, isso daqui é aquilo. E ele consegue fazer, mas sem as técnicas, ele chega rapidinho lá na 70. Só que quando ele chegar na 70, ele começa a penar pra passar. Porque daí ele não tá entendendo mais nada. Tá bom? Bem difícil. Eu acho bem legal. Isso aqui é um ponto positivo nesse método aqui. Que ele... Ele coloca... Ah, aqui que ele vai falar de estacato. uma lição antes, né? Pra poder ensinar o que a gente chama no Suzuki, né? Quando chega nos minuetos 1, 2, 3. A gente trabalha o que é o arco de minueto. Que é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então ele vai ensinar isso lá na lição 69, parece, pela primeira vez. Pra poder já trabalhar no minueto 3. Que já é uma música bem difícil. No Suzuki ele começa com o minueto 1, depois o minueto 2, e aí então no minueto 3 que já é bem complicado. Mas um ponto positivo que eu tava falando é o... A segunda voz, né? Ele já aparece com essa segunda voz aqui. Então é bem legalzinha essa segunda voz. Anima os alunos, né? Você pode talvez usar com dois alunos pra fazer um duedo e tal. Aí então ele entra com o minueto 2, né? Que é o... Enfim. No Suzuki tem o porquê. Tá trocado, tá bom? E se a gente for analisar o minueto 2 é bem mais fácil que o minueto 3. Enfim. Aí ele começa com músicas. E aí ele vai. Música de Weber, que ele põe o nome aqui na 73, é o Coro dos Caçadores, que é de Weber, que tá lá no volume 2 do Suzuki. A terceira música do volume 2. Tá bom? Então, assim, ele dá saltos bem grandes. Isso é um ponto negativo. Tá bom? Ele dá saltos bem grandes e sem dar base pro aluno chegar e tocar uma música dessa aqui, por exemplo, cheia de semifol, cheia, ligadura, estacato, não, assento, enfim. E aí ele vai. Ele já vai entrando com as músicas do volume 2 do Suzuki, volta com o Fazendeiro Feliz do Robert Schumann, né? Isso aqui é muito legal. O ponto positivo disso daqui é bem legal que ele tenha as segundas vozes, né? Que bacana nessas segundas vozes aqui. Eu nem lembrava que tinha essas segundas vozes aqui. Depois ele entra com a música de Handel, que é o Judas Macabreus, que é a primeira música do volume 2, né? Ah, não, desculpa, perdão. É o Burre de Handel, que já é a música 6 do volume 2. Enfim, bom. Oh, meu Deus do céu! E agora ele entrou aqui na 79 com o gavote de bar que está no volume 5. Esse gavote de bar está no volume 5 do Suzuki, tá bom? Que é a número 79 aqui desse método, né? Cara, ele dá saltos gigantescos, tá bom? E aí aqui, eu vejo assim que ele trabalha muito o quê? Ele quer trabalhar a divisão do arco, né? Eu acho que, acredito que isso é focado para ensinar o pessoal da igreja, né? Então, arco todo, talão, né? Arco todo, meio do arco. Ele tem muito dessas marcações. Mas é aí que dá, é aquilo que eu estou falando, né? Ele dá saltos muito grandes, dá saltos muito grandes. Então, quando você tem uma metodologia, quando você tem um passo a passo para ensinar, você consegue ensinar e ter ótimos resultados e chegar nesse nível aqui muito bem, tocando muito bem, tá bom? Qualquer aluno, porque é técnica, não é sorte, não é contar com a sorte com o dom da criança, com o dom do aluno, com o talento, não, não é isso. Todo mundo pode aprender, Todo mundo é capaz. E aí, meu amigo, a gente chega então na 99 com a famosa escala cromática, que eu já fiz um vídeo aqui da escala cromática, né? Procura aí dicas para violinistas escala cromática. Você vai encontrar, né? A grande baboseira. Enfim, a escala cromática, tal, daí já bota lá a escala de sol maior, dó maior, ré maior, faz todas as escalas maiores aqui. Bacana isso, né? É um trabalho assim, ensinando o aluno. Depois, ele vai sim trabalhar lendo, mas eu começo ensinando as escalas tudo de ouvido. Tem um porquê também, tá bom? Dentro dessa metodologia que eu aplico, que eu ensino. Aí depois ele entra com minueto de Boquerini, minueto em sol maior de Beethoven, a marcha de Schubert. Enfim, é o que eu estou falando. Ele dá uns saltos gigantescos sem dar base nenhuma para o aluno. Então, o cara que consegue ir fazer isso daqui, bicho, está de parabéns, assim. Não porque está tocando bem, não sei. Provavelmente, não está 100%, tá bom? Porque é meio que impossível você conseguir tocar isso aqui 100%, uma qualidade muito boa, né? sem ter um monte de coisa que está faltando aqui no meio para você chegar nisso daqui. Tá bom? Ele vai jogando as lições, vai jogando no colo do aluno e o cara tem que dar o pulo dele, tem que ajoelhar, orar e pedir para Deus pôr na vida dele isso aqui, porque senão ele não vai conseguir. Não tem, não aprendeu uma técnica de como estudar, né? E assim vai. Aí ele vai falar de saltelato, martelato, né? Isso aqui cai naquele ponto, né? Que eu já falei que quem cria o problema são os irmãos, né? Porque você vai pedir para o cara fazer martelato, saltelato, e não sei o que, e espicato, né? Você vai pedir para o cara ficar fazendo isso, daí o cara começa fazendo o culto, nos hinos, aí quer chamar a atenção do cara, mas foi você que ensinou, né? Vocês que ensinaram e estimularam o camarada a ficar inventando essas modas, né? Então, daí tem que aguentar os artistas aí, né? Que a gente sempre fala, eu sempre falo nos vídeos, tá bom? Desculpa o jeito de eu falar, gente, eu nunca tenho a intenção de ofender ninguém, tá bom? Nunca, eu nunca tenho a intenção de ofender. As pessoas precisam entender também que cada pessoa tem um jeito de falar e de se expressar, né? E aí falam assim, ah, o Ricardo, ele fala desse jeito, mas ele não está querendo me ofender, tá bom? Eu não estou querendo ofender ninguém, não. Falou? Estacato volante já ali, estacato prolongado, não sei, comecei a inventar uns nomes aqui, nada a ver também. Saltelato ligeiro, né? E aí, joga isso aqui na mão dos instrutores, isso é o ponto negativo maior de todos, de todos, né? Joga isso aqui na mão dos alunos, tá? Dos instrutores, sem treinamento algum. Espera que o cara leia isso aqui e saiba ensinar. E quer que o cara ensina, né? E quer que o cara ensina. Como? Como que o cara vai ensinar? Ele não tem treinamento nenhum. Ah, mas ele aprendeu por esse método. Tá bom, mas como ele aprendeu? Ele vai ensinar por instinto, então? Né? Então, assim, existem técnicas para se ensinar. Você tem que entender, quando você vai ensinar alguma coisa, como funciona o processo de ensino e aprendizagem. Como que uma criança aprende? O que que eu tenho que fazer? Quais são as técnicas? O que que eu não devo fazer? Por que que isso não funciona? Por que que aquilo não funciona? Né? Então, isso eu acredito que é um ponto muito positivo do meu curso que eu tenho, como ensinar violino 3.0, né? Que é online, nesse curso, tá com as inscrições fechadas, logo, logo eu vou abrir uma turma. E aí lá eu ensino técnicas, eu ensino como você fazer. Eu não chego lá e falo assim, olha, tá aqui, olha, joga aí. Eu falo, não, olha, presta atenção nisso. Essa musiquinha, a ideia é o aluno fazer essa habilidade, a retomada de arco. É o aluno utilizar o arco inteiro. Então, antes você vai fazer esse exercício aqui. Antes você tem que ter passado isso aqui pro aluno. Antes você tem que passar aquilo lá pro aluno. Então, um passo a passo, onde você vai construindo a habilidade do aluno de ele poder tocar, tá bom? Então, pensem nisso, gente. Procurem aprender como ensinar. E aí, se você faz o curso, seja o meu curso, seja o curso da metodologia Suzuki, que eu já sempre falo pro pessoal, incentivo a fazer o curso da metodologia Suzuki, são os cursos que eu fiz. Você vai tirar ideias e aí você fala, ah, mas eu trabalho, eu dou aula lá na congregação, só? Eu tenho que utilizar esse método aqui ou eu tenho que utilizar o método laure? Eu sou obrigado a utilizar. Tudo bem, você é obrigado a utilizar, né? Uma vez eu dei aula assim, onde eu era obrigado a utilizar aquele método, aquele livro. seguir aquele passo a passo de músicas e cronograma daquele lugar, né? Mas, se você tem as técnicas, se você sabe o que o aluno precisa, quais são as habilidades que um aluno precisa, como passar essas habilidades, você vai incluindo ali naquela aula, utilizando, pondo ali o que ele vai precisar tocar desse método ou do laure ou de outro. E aí, você vai pegar todas aquelas técnicas que você aprendeu nos cursos que você fez pra ensinar violino e aí você vai colocá-las nesse método que você estiver utilizando, seja esse, seja o laure, seja outro, seja o shimol, que eu acho que é esse daqui, só que não tem o nome shimol, tá bom? Então, o importante é você saber como ensinar, você ter técnicas e estratégias e não contar com a sorte. Se você não é cadastrado ainda na minha lista de e-mails, eu envio e-mails falando mais sempre, dando dicas todas as semanas, praticamente, com um e-mail ou vídeo que eu mando nesse e-mail pra quem tá cadastrado e quem dá aula, quem quer saber, quem quer receber, tá bom? Essa é uma forma de você aprender algumas coisas comigo. Então, se cadastra aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link pra você se cadastrar e saber mais sobre como ensinar, como dar aula, técnicas e estratégias. Tô sempre abordando esses assuntos, ok? Outra maneira também é de você também me seguir lá no Instagram, arroba ricardosander. Eu sempre posto coisas de aula, posto aulas minhas no Stories do Instagram e comento e falo sobre assuntos, sobre como ensinar, sobre técnicas e alguma coisa sempre eu tô postando lá nos meus Stories. Então, se você gosta, me segue lá pra você ir aprendendo isso, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, ficou bem longo pra maioria dos vídeos que eu tenho aqui no canal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui, vamos trocando ideia aqui no comentário e também lá pelo Instagram, lá no Instagram, arroba ricardosander, você pode conversar comigo através de mensagens, tá bom? Ou dos comentários lá dos posts. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.